Os presos deixaram a sede da Polícia Federal em Goiânia por volta de meia-noite. O ex-presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras, Jaime Rincon, e os servidores do Estado de Goiás foram soltos após cinco dias de prisão temporária. O grupo estava preso desde a última quinta-feira, quando foi deflagrada a operação confraria. A Justiça aceitou os pedidos de habeas corpus feitos pelos advogados dos presos na última sexta-feira. Na saída da PF, Jaime Rincon só disse que o caso será esclarecido. Os advogados estão cuidando disso. Tá, mas tem alguma coisa em andamento, Jaime? Eles vão resolver? Com absoluta certeza. Além de Rincon, Júlio Vaz, presidente da Codego, e o casal Márcio Gomes Borges, gerente da Codego, e Meire Cristina Rodrigues Borges, assessora do governo do Estado, são suspeitos de desvio de verbas do governo do Estado de Goiás. As investigações apontam pagamentos de propina, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A operação apreendeu e sequestrou bens avaliados em 10 milhões de reais. Entre eles estão 14 veículos de luxo, dinheiro, joias e imóveis de alto padrão. Um deles é uma mansão em Búzios, no Rio de Janeiro. Confraria é o desdobramento da operação Cash Delivery, que além de Jaime Rincon, prendeu o ex-governador do Estado, Marconi Perillo.